A sessão de hoje, como vocês devem ter visto no programa do curso, ela é a primeira de uma série de quatro, e ela teria um objetivo de oferecer uma espécie de quadro geral das perspectivas antropológicas sobre a religião, perspectivas que serão detalhadas e nuançadas nas diferentes abordagens das próximas aulas. Essa tarefa de apresentação de uma sessão introdutória é um tanto complexa, pois muitos são os possíveis caminhos e atalhos. Diante deles, eu optei por tomar como um ponto de partida uma citação do antropólogo americano Clifford Gertz, que faz parte de um artigo seu, publicado em 4 de maio de 2006, pouco antes da sua morte, no jornal Le Monde, que se intitulava A Religião, Tema do Futuro. Diz o Gertz, numa tradução feita por mim. Agora que se desenvolve a história política explosiva do século nascente, o desenvolvimento mais marcante e mais surpreendente da cena social global, com o qual as ciências sociais são forçadas a se confrontar, é, certamente, aquilo que é chamado, erroneamente, na minha opinião, de O Retorno da Religião. Erroneamente, porque não é que a religião tenha jamais desaparecido. O que aconteceu é que a tensão das ciências sociais estava voltada para longe, dominadas que estavam por uma série de pressupostos evolucionistas que consideravam que o envolvimento religioso seria uma força em declínio na sociedade contemporânea, um resíduo da antiga tradição, inevitavelmente corruída pelo avanço implacável dos quatro cavaleiros da modernidade, o secularismo, o nacionalismo, a racionalização e a globalização. Desde a época de sociólogos clássicos, como Conte, Durkheim, Tönis e Weber, a história da sociedade, e mais especialmente aquela da sociedade ocidental, considerada como seu objetivo e seu estágio mais avançado, tem sido descrita como um movimento regular, inevitável e cumulativo de um polo cultural claramente definido para outro, considerado seu propósito e seu apogeu, da magia à ciência, da solidariedade mecânica à solidariedade orgânica, da gemenschaft para a gesellschaft, da tradição à razão, o mundo desencantado, o eu liberto dos entraves. O desaparecimento progressivo das religiões herdadas era, em geral, o leitmotiv da mudança cultural, a única diferença de uma sociedade para outra, especialmente entre o Ocidente e o resto. Seria justamente a distância que elas teriam respectivamente percorrido pelo caminho que levaria a um final comum e desmistificado. É duvidoso que essa concepção de religião como uma força em declínio, constante, concepção comumente designada pelo termo de hipótese da secularização, tenha sido plenamente reconhecida ou aceita sem questionamentos, inclusive pelos cientistas sociais. A persistência do envolvimento religioso nas sociedades mais desenvolvidas ou avançadas era óbvia demais para ser ignorada. Mas, aproximadamente, desde o início da década de 1950, época que viu o início da revolução anticolonial e a emergência com força do que tem sido chamado de terceiro mundo, a noção de que a secularização estava por toda a onda do futuro foi submetida a um forte ataque. Sociedades cujas tradições ancestrais haviam sido escondidas pelas fachadas ocidentais, de repente, estavam agindo em seu próprio nome e segundo suas próprias representações. É esta situação de emergência de conflitos religiosos nos novos estados da Ásia e da África e mesmo da América Latina, mas a migração crescente de indivíduos e famílias desses estados para as sociedades mais modernas da Europa e da América do Norte, onde ele induz tensões e conflitos, que as ciências sociais devem agora descrever e explicar, e não uma tendência supostamente geral de secularização e de declínio da fé. E uma situação modificada exige uma nova maneira de descrevê-la, analisá-la e avaliá-la. Na verdade, exige uma nova conceitualização da religião e seu papel na sociedade como tal. Se a crença e o engajamento religioso não mostram apenas nenhum sinal de diminuir, mas, ao contrário, podem estar justamente se fortalecendo à medida que a complexidade das crenças aumenta em densidade e amplitude, então a tarefa do analista é menos descrever, no sentido de medir um suposto processo de objetivo como a secularização, para descrever, no sentido de interpretar, um processo, por sua vez, supostamente subjetivo como aquele da produção do sentido. Para o bem ou para o mal, é a construção de visões de mundo a partir do confronto de sensibilidades e a construção de sensibilidades a partir dos choques de visão de mundo, pois, afinal, o processo é circular, que agora se deve compreender e dar conta. Sobre a religião, o que é moderno na modernidade é a diversidade de crença, de fé e de envolvimento no seio da qual ela existe, inevitavelmente, numa diversidade maior a cada dia. Então, até aqui eu estava citando Clifford Geerts nesse artigo que ele publicou pouco antes de falecer no Le Monde, e eu peço desculpas por essa longa referência a ele, mas optei por trazê-la aqui porque, além dela vir de um dos antropólogos que renovou a pauta dos estudos da religião ao tratá-la como um sistema cultural, a citação tem a vantagem de nos colocar no âmago de uma série de questões que perpassam o estudo atual das religiões. Ou seja, como veremos mais adiante, embora citar Geerts não signifique compartilhar de todas as suas posições analíticas, é útil fazê-lo para aproveitar sua síntese qualificada sobre o contexto atual. Segundo Geerts, nota-se, a partir dos anos 1950, e agora eu estou um pouco decodificando essa citação que eu fiz, Então, segundo Geerts, nota-se, a partir dos anos 1950, uma presença crescente das religiões no cenário mundial. Presença é essa que coloca em questão a hipótese da secularização, isso é, a ideia de que a religião seria uma força em declínio constante. Assinalando que há um debate se a secularização realmente aconteceu ou se ela se tratou apenas de um desvio ideológico dos pesquisadores, Geerts não pretende esgotar esse debate, nem respondê-lo, mas apontar que, seja qual for sua resposta, desde o final do século XX, a religião tem se imposto como uma questão social e, consequentemente, como uma questão analítica. Assim, haveria contemporaneamente uma multiplicação de formas e de relações em torno da nebulosa do religioso que os cientistas sociais precisariam considerar em suas análises, para isso, tendo que forjar novos conceitos e novos instrumentos de interpretação. Geert cita como sintoma dessa nova presença pública da religião os conflitos na Ásia, na África e na América Latina, bem como conflitos trazidos para o interior da Europa e da América do Norte pelas migrações. A esses tópicos, eu acredito que outros exemplos poderiam ser acrescentados para testar a presença da religião na contemporaneidade, como, por exemplo, as práticas místicas da contracultura, a Revolução Iraniana de 1979, o pontificado de João Paulo II, que se estendeu de 1978 a 2005 e que tornou o Papa Pop, isso é uma figura midiática, a Igreja Católica Polonesa, apoiando o Sindicato Solidariedade, em greve, em 1980, na luta contra a opressão do socialismo real e etc. Ocorrem ou ocorreram também expressivos movimentos globais, como um crescimento veloz e volumoso do cristianismo pentecostal, primeiro na América Latina, depois na África, na Ásia e até mesmo na Europa, o crescimento do Islã em todas as partes do planeta, o florescimento de movimentos nova era na virada do milênio, a conversão de elites intelectuais ocidentais a formas de espiritualidade oriental, como o budismo e outras, uma orientalização também da Igreja Católica, pois é na Ásia e na África que se dá o seu maior crescimento, tanto de fiéis como de sacerdotes e etc. A religião opera ainda como uma força, como um idioma para pensar e marcar a diferença entre os grupos humanos. As identidades são construídas e contrapostas, fazendo recurso à religião. Práticas de exclusão são engendradas a partir do pertencimento religioso, como as guerras genocidas nos Balcãs, o terrorismo muçulmano, e não só muçulmano, o fundamentalismo cristão, o conflito Israel-Palestina, o conflito Índia-Paquistão e etc. Assim, independentemente da resposta, independentemente, desculpe, independentemente da resposta à questão de se a religião teria saído de cena e mais tarde teria retornado, ou se ela sempre esteve ali, mas os cientistas sociais não foram capazes de perceber, o fato é que, nas últimas décadas do século XX, a religião teria se imposto como um tema inescapável à compreensão da dinâmica das sociedades contemporâneas. Embora possamos e devamos problematizar as vantagens e as desvantagens de uma ligação tão direta entre questões sociais e questões analíticas, certamente poderíamos pensar em que medida esses tópicos encontrariam ressonância no panorama brasileiro, ou seja, trata-se de tentar trazer esse quadro mais geral para o Brasil. Mesmo que, no caso do Brasil, seja ainda menos claro se as religiões, em algum momento, tenham ido embora do cenário nacional e que os estudiosos do tema tenham sido racionalistas secularizadores, o que, para alguns pensadores da nação, foi tomado como um sintoma do nosso atraso ou subdesenvolvimento social e científico, o fato é que, desde os anos 80, tem sido observada pelos analistas, tanto através de pesquisas qualitativas como quantitativas, uma mudança crescente das relações religiosas no país, seja nas relações das religiões entre si, seja nas relações entre indivíduos e religiões, ou ainda nas relações entre as religiões e outras esferas da vida social como Estado. Do ponto de vista das relações entre as religiões, para começarmos por um primeiro tema, nota-se que as opções religiosas no Brasil vêm se pluralizando, isso é, se diversificando. Então, vou dar como exemplo aqui um evento que o Izer, o Instituto de Estudos da Religião, fez em 1992, durante a Conferência da ONU, aqui no Rio de Janeiro, na ECO 92, o Izer resolveu organizar uma vigília interreligiosa paralela ao evento da ONU, e resolveu, para isso, fazer uma convocação na sua rede de pessoas religiosas. Então, só para vocês terem uma ideia, em 92, no Rio de Janeiro, apareceram as seguintes religiões para participar desse evento. Judaísmo, espírita, catolicismo, santo daime, caiová indígena, candomblé, ananda marga, bioarquitetura do sagrado, evangélicos, muçulmanos, ciranda de luz, umbanda, hinduísmo, o hinduísmo da Guinana Mandirã e da ordem Ramakrishna, umbanda, estudos espíritas, luteranos, budismo do Japão, budismo tibetano, zen budismo e teravada, Hare Krishna, igreja messiânica, Bahá'í, movimento Satya Sai Baba, Brahma Kumaris, grande fraternidade branca, etc. Então, isso, para vocês terem uma noção da diversidade de religiões que havia no Rio de Janeiro, em 1992, prontas a participar de um evento interreligioso. Essa pluralização, que dos anos 80 para cá só tem se acelerado, no entanto, se dá de forma pulverizada, pois se atém a cerca de 5% da população nacional, já que a imensa maioria, 86,8%, permanece no âmbito do cristianismo, seja esse católico ou evangélico. E ainda há 8% sem religião. Por outro lado, os movimentos de maior destaque no conjunto das religiões são o crescimento dos evangélicos, que passam de 6,6% da população em 1980 para 22,2% em 2010, e dos sem religião, que ocupam o terceiro lugar nos dados censitários de religião no país, saltando de 1,6% em 1980 para 8% da população em 2010. Obviamente, eu estou aqui usando dados do censo do IBGE sobre religião. E esses números, esse crescimento, estão diretamente relacionados, está diretamente relacionado à diminuição de católicos no país, que passam de 80,9% em 1980 para 64,6% em 2010. No entanto, para que esses dados não se tornem apenas uma mera sociologia de elevador, tantos por cento sobem, tantos por cento descem, é preciso articulá-los a movimentos menos quantificáveis, mas nem por isso menos perceptíveis. A competição entre as religiões ou entre as igrejas pela adesão de fiéis, o jogo de espelhamento que se estabelece entre elas quanto a técnicas de pregação, formas de celebração massiva, ocupação do espaço público, uso da mídia, seja do rádio ou seja na televisão, as manipulações de identidades religiosas na política e etc. Tudo isso, a meu ver, permite que se recupere a noção de campo de Pierre Bourdieu para analisar o acirramento da dimensão concorrencial que marca a conjuntura religiosa no país. Por mais que o conceito de campo de Bourdieu traga consigo o risco de uma substantivação, eu defendo a sua utilidade em uma certa escala para dar conta das dinâmicas e cruzamentos que perpassam a sociedade brasileira atual quanto às religiões. Já do ponto de vista, ainda para ficar no Brasil, mas já tratando do ponto de vista da relação entre indivíduos e religiões, que é uma outra faceta dessas transformações que nós mencionamos agora, nota-se que o pertencimento religioso herdado do berço, transmitido pela família ou pela cultura, em que a figura do católico não praticante, ou seja, daquele católico por inércia, aparecia como um padrão recorrente, essa prática parece ter caído por terra. Isso porque o trânsito religioso se tornou uma prática comum, indicada tanto pelo número de 100 religião, como pelo declínio de católicos e pelo crescimento evangélico. Pesquisas mais detalhadas sobre o tema encontram dados surpreendentes, como, por exemplo, o survey realizado pelo Centro de Estudos da Metrópole, do SEBRAP, que foi realizado na região metropolitana de São Paulo no primeiro semestre de 2003, onde foi descoberto que nada menos do que uma entre cada três pessoas já havia mudado de religião. Assim, as pesquisas qualitativas têm indicado no Brasil, e talvez não só no Brasil, movimentos de mudança, como os de conversão, pelo qual se passa por opção pessoal de uma religião de origem a uma outra, movimentos de errância, isso é, de busca incessante de uma religião ideal, numa migração constante, algumas vezes sem fim, realizadas por aqueles que Carlos Rodrigues Brandão chamou de errantes da fé, ou um movimento de pertencimento difuso, já mais comum na sociedade nacional, que é aquele de se definir como adepto de uma religião, mas frequentar templos e cerimônias diversas, que parece sustentado pela máxima de que Deus é um só e, portanto, pode ser encontrado em vários lugares. Nota-se ainda um movimento de mesclar elementos de diversas religiões para construir a sua própria, como uma espécie de bricolagem, no sentido de uma autofabricação religiosa, ou um movimento de alguém que diz ter mais uma espiritualidade do que uma religião, ou seja, que envolve pessoas que admiram determinados aspectos éticos, idealísticos, místicos, das condutas de grandes figuras da humanidade, como, por exemplo, Gandhi ou Martin Luther King, nos quais identificam um certo grau de desenvolvimento espiritual e cujos ensinamentos procuram seguir e aplicar em seu cotidiano, mas que não consideram que isso seja uma religião. Ou ainda, um movimento de reinterpretar com o sentido espiritual determinadas explicações científicas sobre o universo, como as teorias da física quântica, ou as discussões da ecologia, tendendo a ligar ciência e espiritualidade. Paralelamente a esses movimentos mais fluidos, nota-se movimentos de retorno à tradição, numa busca de origens, de fontes mais puras, fontes que teriam ficado esquecidas ou teriam sido mal interpretadas ao longo da história, mesmo que, muitas vezes, essa busca de fontes seja, como diria Robsbawm, uma invenção de tradições, isto é, criações recentes que assumiriam o formato de práticas consideradas semelhantes às que, idealmente, teriam acontecido no passado. Então, até agora, o que eu procurei fazer foi apresentar um panorama, tanto da situação global como da situação brasileira contemporânea, que aponta para a importância social da questão religiosa. Agora, eu gostaria de produzir um outro movimento de interpretação aqui. Eu gostaria de discutir com vocês a importância das discussões sobre religião para a construção das ciências sociais e para a noção de Ocidente, para a construção da noção de Ocidente. que também está mencionada na fala do Goertz, que a gente abriu a aula citando. Notamos que a história do Ocidente, desde a Era Moderna, e Ocidente aqui, obviamente, refere-se muito menos a uma localização geográfica e muito mais a uma construção ideológica baseada em uma oposição binária entre nós e eles. Enfim, a história do Ocidente pode ser entendida como uma sucessão de episódios envolvendo experiências de alteridade, na qual se identificam, desde a Era Moderna, três momentos de adensamento das experiências de contato entre diferentes povos e culturas. Agora, quando eu fizer assim, é porque são aspas. As grandes navegações, entre aspas, que, ao alargarem as rotas comerciais europeias nos séculos XV e XVI, levaram também à colonização das Américas, os avanços imperialistas sobre a Ásia e a África no século XIX, e a globalização em finais do século XX e inícios do século XXI. Esses contatos, obviamente, não se deram nem se dão de forma igualitária, mas estão associados a relações de dominação e de exploração, justificadas ideologicamente pela desqualificação das diferenças como formas inferiores de modo de vida ou de pensamento. Foram, assim, encontros históricos marcados por um profundo etnocentrismo, para a gente usar o termo técnico da antropologia quanto a esses momentos da história ocidental. O descobrimento da América, apontado por muitos autores como Todorov, como um momento de experiência radical de alteridade, significou para os europeus uma quebra de seus modelos de pensamento. Obviamente que descobrimento também está entre aspas aqui. As tentativas de enquadramento da nova região e de seus habitantes nas tradições cosmográficas e nos conceitos de humanidade então vigentes provocaram uma série de reviravoltas intelectuais. Segundo o antropóloga Cristina Pompa, ocorreu, nesse período de descobrimento da América, um processo de releitura da identidade ocidental diante das novas humanidades, que a descoberta apresentava, através da construção da alteridade destas. O código religioso era, obviamente, privilegiado. A distância entre o eu e o outro foi medida pelo parâmetro da fé, cuja presença ou ausência, ou melhor, cujo grau de intensidade marcava a distância entre a civilização e a barbárie. Assim, na época do descobrimento da América, as três religiões monoteístas reconhecidas até a Idade Média Europeia, o cristianismo, o judaísmo e os maometanos, que é como, à época, os europeus chamavam os adeptos do Islã, veio se somar um quarto grupo, composto pelas demais religiões, pagãos, gentios, idólatras e politeístas. E nos debates sobre o pertencimento ou não das populações americanas aos limites da humanidade, ou seja, se eles eram ou não seres humanos, foram ensejados esforços para identificar elementos religiosos mínimos para os quais um novo léxico foi produzido ou redefinido. Então, termos como rito, idolatria, fetiche, sacrifício, cerimônia, magia, festas e solenidades, costumes, foram termos acionados para qualificar comportamentos considerados religiosos desse quarto grupo, ou seja, dos pagãos e dos gentios e etc. No entanto, o que a gente nota é que esses conceitos eram totalmente exteriores aos povos com os quais se estava em interação, isso é, eles foram forjados a partir de categorias construídas pelo próprio Ocidente e foram utilizados num contexto de missão e de colonização, em que a intenção era reduzir as diferenças através de absorção de todas elas ao cristianismo. O historiador das religiões, Jonathan Z. Smith, assinala que, nesse processo, evidenciou-se uma maneira ocidental de tratar aquilo que é considerado como religião. Para esse autor, religião não era uma categoria nativa, mas foi imposta de fora como uma categoria colonialista. A forma com que ela foi aplicada indicava uma noção de universalidade e de ubiquidade que fazia com que os povos considerados sem religião fossem considerados anormais. Por outro lado, as características a partir das quais ela era identificada eram aquelas que pareciam naturais, isto é, aquelas que pareciam comuns ao observador. Jonathan Z. Smith ressalta ainda como a ênfase na universalidade, numa ideia de religião como coisa inata, fará com que as dimensões singulares sejam deixadas de lado como acessórias ou não naturais. Agora chegamos ao século XIX, que seria um novo momento de intensificação das relações de alteridade entre o Ocidente e os outros. Nesse século, as religiões novamente são trazidas à baila para pensar as diferenças entre os povos e as civilizações. Só que, dessa vez, não temos mais a América como centro das atenções, mas sim a Ásia e a África e a Oceania. Os contatos com essas regiões permitiram o avanço da antropologia e dos estudos orientais, e a religião vai ser um tema privilegiado por essas disciplinas. Os dados empíricos que chegam ao Ocidente permitem um maior conhecimento tanto das religiões tribais como de complexas tradições espirituais, como o budismo, o confuncionismo, o hinduísmo, o jainismo e etc. Os materiais escritos que vêm do Oriente se tornam acessíveis à compreensão ocidental graças ao desenvolvimento da linguística, notadamente da filologia comparada, o que amplia o aspecto das religiões conhecidas. Como demonstram, novamente citando, Smith e a historiadora Tomoko Matsuzawa, essa explosão de dados que chega ao Ocidente provoca uma reorganização dos esquemas de pensamento e trava-se uma ampla discussão sobre como classificar a variedade dessa descoberta. Jonathan Smith chama atenção para os debates taxonômicos que surgem então. Seriam as diversas religiões gêneros de uma espécie geral, uma religião genérica? E se empiricamente só temos contato com essa variedade de espécies, como é possível recompor essa religião genérica original? E a partir de quais princípios classificar essa variedade que se apresenta? O autor nota que os princípios para pensar a diferença tiveram o cristianismo como ponto de partida e como ponto de chegada. Tomoko Matsuzawa vai mais a fundo no tema e dedica um livro à compreensão da formação dessas novas taxonomias religiosas produzidas por europeus no século XIX. O livro se chama Invenção das Religiões Mundiais. Ela demonstra como as classificações ensaiadas fizeram surgir a ideia de grandes religiões mundiais que seriam agrupadas a partir de uma combinação oscilante entre critérios geográficos, históricos, linguísticos e de concepções étnicas racializantes. As grandes religiões corresponderiam assim a grandes civilizações. Uma das classificações mais correntes é uma fórmula ternária que fala de religiões do Oriente Próximo, onde estaria o judaísmo, o cristianismo, o islã, religiões do sul da Ásia, onde estaria o hinduísmo, o budismo, o zoroastrismo e o jainismo, e religiões do extremo oriente, onde estaria o confuncionismo, o taoísmo e o xintoísmo. As divisões desse esquema seriam correlatas ao que se considerava no século XIX como as três grandes famílias linguísticas, os semitas, os arianos e os turanianos. Já as expressões religiosas de sociedades tribais, subsaarianas ou da Oceania, seriam consideradas menores e menos importantes, tanto pelo seu raio de extensão, como por serem vistas como indício de formas mais simplórias de organização social e de organização do pensamento, formas sem escrita e, portanto, pré-históricas, as quais tenderiam a desaparecer no processo de colonização cultural que o progresso imperialista traria. A preocupação de Tomoko Masuzawa é demonstrar que essas classificações não se relacionam apenas a um avanço científico, a um progresso do conhecimento, mas que estão relacionadas a um processo mais amplo de reconstrução da identidade europeia num contexto imperialista, de valorização do progresso, da racionalidade e da secularização. Por um lado, as novas classificações estão associadas à ampliação do passado europeu, agregando às suas origens semíticas e gregas questões sobre a sua origem indo-europeia. Por outro lado, essas novas classificações permitem aos europeus pensarem o seu futuro, reinterpretando sua herança cristã num novo contexto. A autora defende ainda que classificações como essa ocultam que, na verdade, apesar de se estar falando em três grandes linhas, um esquema tripartite, o que está em jogo é a distinção entre o Ocidente e o resto, pois para os critérios de demarcação desses blocos, são articulados, todos eles, a partir do ponto de vista europeu-ocidental. No final, o que resta é a imagem do Ocidente como local do progresso e do futuro, enquanto que o Oriente, apesar de rico em tradições, representa o local do passado e da história estagnada. E os africanos e demais tribos aborígenes australianas, a eles caberia o rótulo de religiões primitivas, sendo que a estas religiões a antropologia vai se dedicar em sua formação. No entanto, eu não queria deixar vocês com essa imagem tão catastrófica desse contexto etnocêntrico e evolucionista, mas eu queria resgatar também a importância dos estudos de religião terem sido gerados no século XIX como um objeto legítimo das ciências sociais. É preciso recuperar essa grande novidade que significou estudar as religiões do ponto de vista das ciências humanas, das ciências sociais. No processo de tornar-se um objeto científico, a religião se despe de um caráter intocável, inquestionável e torna-se equiparável a outras dimensões da sociedade humana, capaz de ser objetivada e submetida à análise como mais um dos aspectos da dinâmica das sociedades. Essa objetivação tinha sido historicamente impossível até o século XIX, visto o alto grau de consenso religioso vigente anteriormente no Ocidente, onde seria implausível pensar a religião como uma obra humana. Então, foi preciso chegar ao século XIX e pensar que a religião teria uma dimensão de obra humana para que ela pudesse se tornar um objeto das ciências sociais. Enfim, após essas discussões introdutórias, eu acho que chegamos agora a um ponto interessante para poder pensar qual a contribuição que a antropologia poderia dar, então, no entendimento do fenômeno religioso, tendo em vista esse quadro global, esse quadro nacional, e a discussão do surgimento dos estudos sobre religião na reflexão ocidental. Eu acho que a primeira questão que precisamos evidenciar seria deixar claro de que antropologia que nós estamos falando. É preciso circunscrever a tradição disciplinar a qual estamos nos referindo nesse curso, pois a relação entre antropologia e religião pode nos remeter a uma outra antropologia, a antropologia religiosa, que é um ramo ligado às ciências da religião que reivindica que o homo sapiens é naturalmente um homo religioso ou religiosos, e que reúne filósofos, teólogos, historiadores, psicólogos para discutir todas as dimensões religiosas do homem e todas as concepções de homem das diferentes religiões. Não é dessa antropologia que nós vamos estar tratando nesse curso. A antropologia a qual estaremos nos referindo é a antropologia cultural ou social ou etnologia, um ramo das ciências humanas, constituído como disciplina na segunda metade do século XIX, voltada ao estudo das sociedades primitivas, em que os temas da lei, do parentesco e da religião estavam no centro das preocupações dos estudiosos numa tentativa de recuperar as origens da humanidade entendida como o passado da civilização ocidental. Eu acho que, enfim, apesar de que poderia ser bastante interessante a gente tentar aqui recuperar a história do tratamento antropológico do tema da religião, eu acho que isso seria impossível no espaço de uma aula e talvez mesmo no espaço de um curso de extensão. O que eu gostaria de fazer aqui era um pouco recuperar alguns pontos centrais na análise antropológica da religião que acredito que poderiam ser valorizados na continuidade dos estudos antropológicos da religião. Os interesses dos primeiros antropólogos pela religião desenvolveram-se em três direções principais. Primeiro, eles se interessaram pelas religiões dos povos primitivos, tentando compreender, através dela, as origens do mundo civilizado. Então, havia uma concepção de que da religião teria saído todas as outras instituições sociais, a filosofia, a arte, a ciência e etc. E aqui eu estou citando Evans Pritchard. Como segundo ponto, os primeiros antropólogos analisaram a religião como uma forma de conhecimento ou de raciocínio de interpretação do mundo que seria anterior ao pensamento científico. Num terceiro aspecto, havia também um interesse pela relação entre as formas de organização religiosa e as formas de organização social. Assim, o campo dos estudos da religião pela antropologia constitui-se marcado pelas buscas das formas mais primitivas de religião, pelas relações entre religião e cognição e pelas relações entre religião e organização social. Um bom exemplo desse tipo de demarche da época pode ser encontrado, de forma sintética, em As Formas Elementares da Vida Religiosa de Durkheim, texto que completou, ano passado, 100 anos. Nesse texto, além de mapear os debates sobre religião da virada do século XIX para o século XX, Durkheim mantém em sua conclusão duas vias abertas para justificar o interesse dos cientistas sociais pela religião. Sua importância na manutenção do vínculo social com relação a formas de organização dos grupos e sua importância na instauração de uma oposição entre sagrado e profano, princípio classificador fundamental para a instauração de categorias de pensamento. É assim, numa dupla importância lógica e sociológica, que Durkheim defenderá a compreensão da religião. E esses dois eixos, a importância lógica e a importância sociológica da religião, vão se desdobrar até os dias de hoje, ainda que em nuances bastante diferenciadas e mesmo em total oposição às formulações de Durkheim. Outros tópicos da produção antropológica sobre religião podem ser aqui mencionados, e talvez seja esse o momento mais pessoal da aula, ou seja, o momento a partir do qual eu vou estar pensando em possíveis contribuições da antropologia a partir do meu próprio entendimento do fazer antropológico e das minhas próprias experiências de pesquisa na temática da religião. Enfim, eu entendo o fazer antropológico como envolvimento com outros sujeitos sociais, que alguns chamam de interlocutores, através do método etnográfico, do exercício de comparações, de experiências de estranhamento, reflexividade e desnaturalização, de um esforço compreensivo e interpretativo que nos permitiria estabelecer relações dialéticas entre nossas próprias categorias e categorias dos interlocutores, apostando na possibilidade de existência de lógicas distintas para a ação no mundo, percebendo as singularidades ou as recorrências de modos de vida, de modos de pensamento, de organização e mesmo de sentimentos. Através da etnografia, considero que a antropologia tem o poder de operar como uma espécie de instância de controle de formulações pretensamente universais no plano dos estudos da religião. Isso tem provocado algumas ocorrências interessantes. Se em muitos momentos a antropologia buscou estabelecer definições universais para a religião, ou seja, como a teoria animista de Taylor, definindo religião como a crença em seres espirituais, ou como a oposição sagrada e profana de Durkheim, a qual muitos defensores tratam como uma sociologia do sagrado e não como uma teoria relacional, o que, a meu ver, seria um erro, enfim, essas posições de procurar uma definição universal da religião deixaram descobertas uma série de fenômenos. Isso fez com que a antropologia, por outro lado, assumisse em diversos momentos a sua incapacidade de traduzir algumas categorias nativas ligadas à religião, optando por trabalhar como conceitos, ou seja, por tratar como conceitos, expressões de linguagem local, como no caso do Mana da Magia e no caso da Rao da Dádiva, encontrados nos trabalhos de Marcel Mosse. Para alguns, essa operação pode ser lida como uma incapacidade de Mosse de produzir uma generalização, ou seja, ele não conseguiu fazer isso. Mas eu creio que ela pode ser alternativamente entendida como a marca de uma intradutibilidade de certas experiências religiosas em outros termos que não sejam aqueles do léxico que as torna significativas, ou seja, tratar-se-ia mais do respeito pelas categorias nativas do que por uma incapacidade de generalização, ou justamente uma incapacidade de generalização pelo reconhecimento da especificidade da experiência nativa. A meu ver, então, o método etnográfico, que é comumente caracterizado por aquilo que se chama de observação participante, e que no caso da religião muitas vezes envolve justamente a impossibilidade da participação ou uma modalidade especial de participação, porque é muito difícil produzir apenas observação participante no campo da religião, e talvez pudesse, então, ser mais propriamente qualificado de um esforço compreensivo por impregnação lenta. Enfim, eu acredito que o método etnográfico possa ser aplicado de forma ambígua ou renovadora. Se ele foi utilizado no passado para enfatizar o extraordinário ou para exotizar certos fenômenos religiosos, ele também pode ser utilizado no sentido de uma aproximação do cotidiano religioso, uma aproximação a formas ordinárias, microscópicas e cotidianas de práticas. Se o método etnográfico foi utilizado no sentido de construir sistemas e no sentido de buscar denominadores comuns que apontem para uma homogeneidade, eu acredito que ele possa ser utilizado no sentido de apontar para dissonâncias, para incoerências, para conflitos que demonstrem a heterogeneidade nas concepções religiosas. Por outro lado, formulações e práticas de pesquisa geradas pela antropologia no estudo das religiões de povos sem escrita, que ajudaram a relativizar o peso da letra da lei religiosa, podem ser utilizadas no estudo de religiões em povos com escrita ou em religiões do livro. A vantagem está na tradição antropológica de ter realizado esses estudos a partir da perspectiva dos agentes, dos sentidos que atribuem as suas ações, das interpretações dissonantes e diversificadas que possuem dos textos sagrados, e não realizando as análises apenas do ponto de vista das ortodoxias religiosas. Ou seja, as ortodoxias religiosas para antropologia devem ser entendidas como um dos agentes a serem analisados, mas nunca como a instância produtora da verdade ou como a régua a partir da qual a decalagem de comportamentos e de interpretações deve ser medida. Por outro lado, ou talvez pelo mesmo lado, a noção do fato social total de Mosse pode ser aplicada de maneira fundamental para questionar a ênfase numa substantivação da esfera religiosa em relação ao conjunto da vida social, o que pode levantar questões interessantes sobre os limites e contornos da religião e nos ajudar a dissolver problemas pré-construídos. Voltamos aqui à questão do início da nossa fala, de recuperar espaços para formular questões analíticas que não sejam tão coladas às questões sociais ou não tão automaticamente derivadas dessas questões. Trata-se de nos tornarmos capazes de produzir alguma distância para estranhar as classificações e as disputas de significado nas quais estamos imersos quando falamos de religião. E por tudo o que dissemos até agora, se pensamos em religião e religioso como conceitos derivados de uma projeção ocidental sobre outras sociedades, podemos ensaiar algumas saídas para evitar essas projeções. Alguns pesquisadores têm optado por dissolver a categoria do religioso e não falar mais da religião como universal, e sim defender a recuperação de ontologias nativas, entendidas não como modalidades locais do gênero universal religião, mas como expressões locais de modalidade do pensamento humano. No entanto, embora eu reconheça que a projeção ocidental da religião e do religioso foi autoritária, eu também considero que ela foi eficaz e que foi apropriada pelos nossos diversos nativos ou interlocutores na construção de suas identidades pessoais e coletivas. Eu tenho uma querida amiga, que é a Chante do Gana, que, enquanto cristã, foi durante muitos anos do alto escalão do Conselho Mundial de Igrejas na Suíça e não via nenhuma contradição nas duas coisas. Portanto, eu acredito que não devamos deixar de lado a análise dessas diferentes formas de apropriação e de embate contemporâneo que se dão em torno das assim chamadas religiões, seja tanto em fóruns nacionais como em fóruns transnacionais. Então, concluiria aqui a minha fala e abriria para nós fazermos um conjunto de questões no tempo que nos resta. Obrigada. 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 Obrigada.